É, rapaziada, canal Conectados aí, ó. Na verdade, esse aqui é um vídeo pro desconectados, mas vamos lá. O pessoal tá duvidando desse aparelhinho aqui, ó. Deixa eu ligar ele. Eu tô com o seu Clayton aqui. Tá aí, ó. Tem até um modelo do aparelho dessa vez, hein. Das outras vezes não mostrou, o pessoal ficou bravo comigo aí. Vamos que vamos. Quer ver só uma coisa? E aí, Clayton, beleza? Ótimo. Você conhece esse aparelho aqui? Pega ele aí. Você já viu esse aparelho? Não. O que você acha dele? Dá uma analisada nele aí. Horrível. Horrível. Você acha que ele serve pra alguma coisa? Jogar fora. Tá. Deixa eu mostrar pro pessoal do que tá assistindo o vídeo aí. Ixi, tá sem bateria. Deixa eu pôr pra carregar rapidão aqui. Just a moment, please. Pronto, coloquei pra carregar. E o Clayton vai fazer os testes aí, ó. Também tem um aplicativo aqui, ó. Chama projetor aí. Don't. Aí. Agora você pega e clica foco e rotação ali, ó. Dá uma olhada na parede ali, ó. Opa. É projetor, só. Não fala assim, rapaz. Olha lá. Agora aqui, ó. Clica aqui. Aperta aí. No meio aí, pra ele sair fora dessa... Aí. Agora pôr galeria. Galeria. Vamos achar um videozinho aí. Qualquer uma das passas, você clicar. Aí vai ter vídeo, eu acho. Clique em algum pra nós ver. Deixa ele reto pra assistir. Pra frente, assim, ó. Então... E aí? Sacanagem mesmo, né? Tá louco. Cadê os vídeos, pô? Deixa eu colocar num vídeo bom aí. Esses vídeos que você pegou não deu certo. Aqui, ó. Aqui tem uns vídeos bacanas. Vamos ver esse aqui, ó. Desligou o projetor, pô. Aperta o... Abre lá de novo o projetor. Clica foco. Ok. Agora de novo. Aperta a bolinha. Galeria. Cadê o vídeo, Dan? Aí, aí. Esse aí mesmo. Esse aí eu gravei lá de cima de casa, lá. Tá louco. Joga fora ou não joga fora? Não, pode jogar fora. Melhor não, né? É. Projetorzinho. Olha só. Isso aí não dá nada pro celular, hein? Não dá nada. Acabou a bateria. Ah, que pena que tá acabando a bateria. Isso não vai mostrar mais. Mas é isso aí, ó. O Cleitão surpreendeu aí. Que nem o pessoal que tá assistindo o vídeo no canal aí. Tá dando joinha lá. E tá comentando. Mas dessa vez eu mostrei o modelo no início do vídeo, hein? O celular existe. E é isso aí. Vamos que vamos. Eu acho que eu vim no Shopping pra vender desse celular. 500 conto lá, hein? Não sei se vale a pena, não. Se vale a pena é outra história, beleza? Outro dia eu conto pra vocês. É o Nec, Cleitão? Vale a pena ou não vale a pena? Vale, vale, vale. Vale um joinha também no vídeo. Joia. Inscrição. Vamos que vamos. Deixe seu joinha. Até o próximo vídeo. Toma o celular. O projetor. Tchau, obrigado.